Na noite deste domingo, um casal em um veículo modelo Gol colidiu com o muro de uma residência na esquina da Avenida Boa Vista com a rua Afonso Pena, em Rolim de Moura. O condutor do veículo teve ferimentos leves pelas mãos e braços, e a passageira teve um corte na região do rosto. Ambos permaneceram no local, mas em minutos acabaram se evadindo. Em seguida, o proprietário do veículo foi ao local e disse que havia emprestado o referido veículo ao condutor. Ele chegou a tentar funcionar o carro, mas como não obteve êxito, foi embora. O proprietário da residência em que o carro colidiu trata-se de um policial militar, que estava na cidade de Santa Luzia do Oeste. Vizinhos o avisaram e, de imediato, voltou para sua residência onde acionou a guarnição da polícia militar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL